Alô meu amigo Lavinha do Brega, o divulgador moral do YouTube, no estado de Minas Gerais. Ei, pare de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? E aqui vai o meu abraço a todos os donos de paredões do meu imenso Brasil. Forte abraço do João Brito. Forte abraço do João Brito. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Forte abraço do João Brito. 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 Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce desse polo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce desse polo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Vacilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Disse que ia despontar, que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite Um palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce desse polo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce desse polo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Curte a nossa página João Brito Oficial No Facebook João Brito, bregão de luxo Essa é mais uma inédita Composição Luiz Carlos Luiz João Brito Como me sinto bem com sua presença Como me maltrato essa sua ausência Só num pensamento já é tão bom Que seria melhor com você aqui pertinho de mim Sei que prometi cumprir o juramento Estarás comigo mesmo estando ausente Mas é incomplensiva de contra vontade Sua presença é uma necessidade Agora amor vem ficar comigo Viver sem você é ficar num abismo A escuridão seguirás comigo Longe de você sou uma estrela sem brilho Um peixe fora d'água, um trem fora do trilho Agora amor vem ficar comigo Alô meu amigo Carlos César Andrade O programa toca tudo Sucesso de audiência Sei que prometi cumprir o juramento Portaldasofrencia.com Estarás comigo mesmo estando ausente Mas é incomplensiva de contra vontade Sua presença é uma necessidade Agora amor vem ficar comigo Viver sem você é ficar num abismo A escuridão seguirás comigo Longe de você sou uma estrela sem brilho Um peixe fora d'água, um trem fora do trilho Agora amor vem ficar comigo Siga no Instagram Arroba Cantor Zombrito Rec Live Estúdio Gravando tudo com qualidade Tô à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero minha liberdade Posso até sentir saudade Mas sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais Pra você tanto faz Não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu tô aqui tão perto Me arremate pra você João Brito ao vivo Fazendo um bregão de luz Pra tocar nos corações apaixonados Tô à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero minha liberdade Posso até sentir saudade Mas sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais Pra você tanto faz Não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu tô aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilhão 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 Alô, minha amiga vaqueira bruta, grande compositora desta canção, um forte abraço Eu sou vaqueiro, sou muito apaixonado, tô grande e vaquejado e de ver laçar o boi Troquei meu carro por uma boa montaria e a minha alegria é fazer show nesse mundão O meu gibão é feito do melhor couro, meu cavalo vale ouro, meu berrante uma paixão O meu chapéu levo junto com destino, vou seguindo meu caminho, vaqueiro de pé no chão Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, fazendo postagem de tudo que faz Ligue e contrate, telefone para show, 79-999-48-2512 Vaqueiro João Brito derruba o boi no chão, ganhou admiração dos cambois e dos peões Dentro da arena ele é bem destimido e arrisca sua vida pra alegrar as multidões Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, fazendo postagem de tudo que faz O meu gibão é feito do melhor couro, meu cavalo vale ouro, meu berrante uma paixão O meu chapéu levo junto com destino, vou seguindo meu caminho, vaqueiro de pé no chão Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, fazendo postagem de tudo que faz Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado, fazendo postagem de tudo que faz Alô, minha amiga Valca Valcante, grande divulgadora do Rio de Janeiro Sua boca se encaixa na minha, sua pele na minha arrepia E o desejo mais louco do mundo sente com você Se fosse só uma fantasia, não tinha jeito não Eu voltaria logo pro seu coração Se o amor ainda não passou, eu quero te ver outro dia Vem, vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Telefone para show é 79999482512 Sua boca se encaixa na minha, sua pele na minha arrepia E o desejo mais louco do mundo sente com você Se fosse só uma fantasia, não tinha jeito não Eu voltaria logo pro seu coração Me tocou, sei é você Me tocou, sei é você Vou correndo te encontrar Um embalo desse amor No embalo desse amor Sei que vou te amar Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo E vem ficar comigo Museu Três Legenda por Sônia Ruberti